A primeira coisa que vamos fazer é aqui no Google, no campo de pesquisa, você digitar o time que você quer, a camiseta do time que você quer. Vou dar um exemplo com palmeiras, que é um símbolo verde, que é o que eu quero no momento. Uniforme palmeiras DLS kit, as DLS tem que ter para aparecer o uniforme certinho já para o jogo. Cliquei no campo de pesquisa, aqui eu vou vir na opção imagens, e eu vou escolher a imagem que eu quero. Eu vou vir nesse aqui, verde com branco, isso, clico sobre ela, clico e seguro com o dedo aqui. Agora eu venho aqui em abrir imagem nova guia, com isso abriu aqui no outro setor. Eu vou na nova guia aberta. Aí você vai copiar o que está aqui na barra de endereços, seleciono tudo, copiar. Agora eu vou voltar para o Dream League. Aqui no Dream League é bem fácil, bem rápido também. Você vai vir aqui em meu clube, personalizar time. Vem em editar kit, que você vai escolher. O primeiro eu não quero modificar, o segundo que eu quero modificar, quero colocar aquelas cores lá. Então eu vou vir aqui no botão download. Ok? Aonde está o inserir URL, eu vou colar aquele endereço que eu copiei da barra de endereço. Clica no botão OK, confirmar. Imagem baixada com sucesso, OK. Pronto, agora eu vou vir na segunda opção. Está vendo que é o uniforme que a gente escolheu? Vamos lá começar uma partida para ver o jeito que vai ficar. Está jogando contra o Milan aqui. O segundo uniforme, né? O branco. Vamos ver o time entrando em campo. Estou vendo o uniforme branco com os detalhes. Então é isso, pessoal. O escudo do time é da mesma forma. Você vai lá, digita no Google, você digita o escudo do seu time preferido, DLS. Copia a barra de endereços e cola no Dream League da mesma forma. Você vai em editar símbolo. É isso mesmo. Então, pessoal, quem gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma atração como essa aí. Muito obrigado a vocês. Tchau.